Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo, né? Se não tiver vai ficar, pode ter certeza, né? Que um dia é uma porrada, o outro é outra, né, pessoal? A gente vai levando a vida, né? A gente gosta, né? E tá, pessoal? Assim, tô chateada, né? Porque tão dizendo que eu uso mais velho, né? Na voz, né? No respeito. Não tão me respeitando, né, pessoal? Nessa plataforma, né? Eu tô chateada mesmo, né? Uma falta de respeito, né? Com a minha voz, com o meu posicionamento aqui no YouTube, né? Colocando, desrespeitando ninguém, né? Eu falo, ó, vem me conhecer, vem conhecer meu canal aqui. Vem conhecer a Ivonete, vem a Yumi, né? Vem cá, Yumi, vem se defender, a Vivi, né? Vem, tô sempre chamando, né? O... esse povo todo, né? Do YouTube, né? Mas... sabe como é que é, né? Todo mundo que gosta, que curte uma fofoca, né? Esse é o meu trabalho, né, pessoal? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né, pessoal? Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês?